Bem-vindos, Nerds e Tudo, fãs de jogos, ao Bingo de Aleatórios. Você aqui na descrição pode encontrar o link pra gerar o seu cartão de bingo. Eu já tenho o meu aqui na tela. E enquanto a gente inspeciona a gameplay desses aleatórios, nós vamos tentando fazer bingo, né? A gente pode fazer bingo assim, vamos colocar uma linha ou uma coluna, né? Vertical, horizontal, não precisa completar a cartela toda. E a gente vê quem bate bingo primeiro. Você coloca aí nos comentários se você gosta dessa ideia. Eu achei sensacional. Obrigado, Raleco, tamo junto. É o Luigi! É o Luigi! O Luigi é ruim demais! Mas o Luigi é ruim demais! Ai, jovens, começamos bem na tela de Luigi66. Na tela de Luigi66. Ganhou o Gulag, né? Ganhou o Gulag. Já tá marcado aqui. Já fiz o meu primeiro bingo. Já fiz o meu primeiro, a primeira marcação do bingo. Gerem o seu cartão aí nos comentários para fazer o bingo de aleatórios. Começamos bem essa primeira edição do bingo de aleatórios. Eu acho essa ideia maravilhosa. Deixa aí a sua mensagem se você gostou da ideia também. Já deixa o seu like. Já se inscreva no canal. Se não, é desumilde. Ajuda o trampo aí se você curte. Já tomando balas aqui o Luigi. Vai fazendo a sua rotação. Tá desesperado. Tá com o cu na mão. Tentou desesperadamente participar de várias edições do S-Pack de aleatórios. Porém, falhou miseravelmente. Vocês puderam conferir aí que foi dizimado pelos camperinos que estavam aí. Luigi que tem, né, grande órgão? Uma sensibilidade bastante alta. A sensibilidade de Luigi realmente bastante alta. É um rapaz que chora no banho em posição fetal. Dá pra ver o tanto que ele mexe rápido ali com o mouse, né? Deve estar ali com a sensibilidade 40, 50. É um rapaz. Tá fazendo gestos. Ó, já tem o gestos. Cadê? Tem gestos? Eu tenho gestos aqui, eu acho. Tá mandando gestos, ó. Cadê? Mandando o gestos. Não tem o gestos. Mas tem os cartões de bingo que tem gestos aí, ó. Se ele tá usando gestos aí, você pode marcar. Beleza? Ali tem o quê? Campeleou 20 segundos, usou máscara de gasto. Ah, beleza. Complete o seu bingo. Brinca com a gente aqui porque o Luigi está vivo. Já marcou a caçadinha. Vai pra cima, Luigi. Já vai pra cima, Luigi. Vai marcar a sua caçadinha. Muito legal. Eu tenho... Dá pra ler aí na tela? Tem o freg. Freg com kill streak. Usou o self-reverve. Caixa de placa. Vesgou. Ah, vesgou. Vou completar com certeza com o Luigi. Vesgou com certeza. Usou o gesto. Usou o gesto. Tá aqui, ó. Usou o gesto. Usou o gesto. Tem o carrinho por ali. Eu acho que isso aí não foi uma vesgada, mas foi quase. Mira por ali. Nossa, acessibilidade muito alta. Vesgou pra caralho. Vesgou, Luigi. Muito obrigado. Me deu mais um ponto aqui no bingo. Valeu, Luigi. Tamo junto. Nossa, como é bizarro, Luigi, velho. Como é bizarro. Procurou. Tá ali na esquerda, brother. Tá ali completamente, completamente viajado. Completamente sem noção, Luigi. Vai fazendo aqui o seu slide cancel. Eu não sei como é que ele consegue mirar com essa acessibilidade tão alta. Não sei. Completamente perdido. Já não tá aí. Tá mais na esquerda ali, Luigi. Já mais na esquerda ali, ó. Luigi faz a sua transição por aqui com o LC10. Ele não consegue nem controlar o personagem dele direito, velho. Jesus. Não faz a mínima ideia de onde é que o cara tá. Completamente perdido. Luigi mais perdido do mundo. Pega o spotzinho roubado aqui, o spot do camper do ladinho. Beleza. 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 E tá escutando o barulhinho, né? E outra. Como o cara chegou com o jipinho e parou ali, pode se indicar também que a gente tem um gosto na live que esteja acompanhando o Luigi de meia-meia e queira participar do espectador de aleatórios. A gente viu, por exemplo, que o Emerick tá no lobby e outros... Opa! Roubou o carrinho. Tem aqui. Roubou o helicóptero. Mas não é helicóptero. É carrinho. Então não marca o bingo. Mas se você tem o robô carrinho aí na sua cartela, marca o seu bingo. O Luigi manda a buzininha e pica a mula daí. É, dá pra ver que o Luigi é um jogador com a mecânica bastante deficiente. Ele mesmo fica perdido. Não só o seu personagem, não só a sua mira, mas o jogador fica perdido no jogo. Ele mesmo não sabe onde o seu mouse tá apontando. Ele mesmo se prende na parede com o próprio veículo. Não tem dinheiro, não sabe o que vai fazer, não passa colete. Um jogador completamente que aperta os botões do jogo de uma forma aleatória e espera com que aquele output, aquela saída, o resultado das suas ações, seja uma coisa boa. Pelo amor de Deus, Luigi. Baixa essa sensibilidade. Você não vai conseguir mirar a média distância com essa sensibilidade, cara. Que loucura, Luigi. O Luigi tá sendo caçado pelo Bolonha. Tá? Pelo Bolonha e eu só tô esperando essa caçada expirar pra eu marcar aqui no meu bingo que sobreviveu a caçada, hein? Sobreviveu a caçada. Quer dizer que a caçada termina e ele tá vivo. Isso significa que sobreviveu. 12 segundos, 10 segundos. O Luigi vai fazendo sua rotação por aqui. Tá completamente viajado. Sobe no telhado. Tem caixinha. Velho, o cara tá sensibilidade do Nino. Você espera que ele jogue igual o Nino, mas não. Ele erra todos os tiros. Completamente perdido. Completamente perdido. Sobreviveu a caçada. A gente marca aqui que sobreviveu a caçada. Cadê? Que sobreviveu a caçada. Sobreviveu. Sobreviveu a caçada. Tá aqui, ó. Pei. Sobreviveu a caçada. Glorioso. Já marcamos ali o bingozinho. E você que marcou, que você que gerou também o seu cartão, tá brincando de bingo com a gente. Ainda deve ter marcado mais de metade da sua ficha aí só com o Luigi, que tem as atitudes mais exóticas do universo. Marcou outra caçada, ele quer ir pra cima. Ele quer trocar tiro. Glorioso Luigi. Que tá usando a skin da Rose, né? Inclusive, ou não? Pelo que eu vi no Gulag, tava usando a skin da Rose. Eu tô errado? Tá com a luva preta ali. Não é a Rose... Não, é a Rose Loira. Rose Loira? Aí fica difícil pra nós. Passa por aqui. Pega uma Faro 8-3 douradinha. Velho, ele não consegue. Ele não consegue controlar o personagem dele. De verdade. Ele tá balançando esse mouse. É incrível. Mach 10. Faro 8-3. O loadout tá glorioso. Tá sendo caçado mais uma vez. Mas tá longe de ser ameaçado o Luigi. Pode pensar em puxar a sua caixinha, mas precisa de mais dinheiro. Será que ele puxa um Vant? Tem a sua caixinha ali. Luigi vai pra loja. Mudou de ideia. A princípio ia puxar a sua caixinha. Comprou um Vant. Já tô aqui com o dedo, ó. Opa, opa. Usou o AV Vant. Gente, já tem mais um pontinho do bingo aqui. Ah, é a Rose Loura. Olha lá, ó. A Rose Loura. E na verdade não é a Rose, é a Loura. Ó, tem na lojinha ali. Tem na lojinha. Já viu o Luigi? Já tem a sua caixinha. Vai pra cima da caixinha. O cara da loja tá ruxando ele. Pega o seu loadout Luigi e dá linha na pipa. Picou a mula por ali. Velho, eu não consigo ver nada, velho. Luigi, pelo amor de Deus. Que desespero, velho. Fica fazendo assim com o mouse. Marca por ali onde tá aparecendo o vagabundinho. Erra todos os tiros. Erra todos os tiros. Se você tem vez gol na sua ficha domingo, marca aí porque não é possível, Luigi. Não é possível. Talvez eu falei que tem que reduzir a sensibilidade. Não acerta. Não acerta um tiro. Não acerta um tiro. Nem se tiver debaixo do nariz de Luigi, não vai acertar os tiros. Luigi dá linha na pipa, passa aqui por trás, já recua, tá com medo, tá se cagando, né? Luigi tá se cagando. Fugiu dali. Fugiu da trocação, fugiu do combate. É um cagão. É um cagão. Tá ali escorrendo pelas pernas as fezes de Luigi, né? Tá com aquela diarreia do gamer. Complicado, né, Luigi? Aí fica complicado te defender. Aí fica complicado. Ai, velho do céu. Ai, 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 ai. O chat mandando, ô, estou comendo um pão aqui. Pô, mas aí você tá comendo um pão 11 horas da manhã? Tá complicado, né? E aí imagina aquele suco, né? Descendo do Foreve de Luigi, né? E empapando as suas calças, umedecendo toda a região ali da nádega, escorrendo pelas pernas. Você que está lanchando e está almoçando nesse momento, seja bem-vindo ao bingo de aleatórios. Tem duas caçadas por aqui, Luigi tá morrendo de medo, se esconde, pegou mais uma caçada. Ele pega a sua caçada, mas ele não vai pra cima do alvo, né? É engraçado isso. Ele pega a caçada pra deixar ali, ó. O pick blind está marcado em cima do prédinho. Não, tá bem mais longe. Tá bem mais longe. Vai, Luigi. Jovens, seria Luigi o vencedor desta queda? Acompanha a partir de agora. Luigi, meia meia! Estamos contigo, Luigi, glorioso! Tem uma kill até o momento. Luigi, justamente a minha aqui, o Nugulag, né? Não fez absolutamente nada. Não fez merda nenhuma. Passa o seu radarzinho, está bem inseguro. Pega também o seu pilhão de dinheiro. Está ali pela esquerda, ó. Provavelmente em cima do telhadinho. Luigi, pelo amor de Deus, corta pela metade dessa acessibilidade do seu mouse, velho. Pelo amor de Deus. Inseguro, não sabe onde está. Está em cima do telhadinho. Pode conferir que está em cima do telhadinho. Está ali, ó. É um zé predinho, já viu a cabecinha dele, colocou a cabecinha. O Luigi deu até água na boca. Faz a sua volta, espera aparecer um meliante por ali, mas não tem condições de trocar o Luigi. O Luigi puxou um loadout bastante tradicional. É a Mach 10 com a Galilzinha. Nós sabemos que a Galilzinha, na verdade, é um Galil um pouco exótico. É uma Galil sem empunhadura e com coronha. A empunhadura ajuda bastante no controle de recuo da Galil, que já é bastante delicioso. E com essa sensibilidade sem a empunhadura, digo com bastante segurança, com bastante confiança, que o Luigi não vai acertar nenhum tiro. Volta ao caminhãozinho. Mete bala na cabine e não acerta nenhuma bala. Não acerta. É um caminhão tanque, né? Esse caminhão é difícil de lidar. Erra o primeiro C4. Não joga o segundo C4. Tenta buscar a cabeça do meliante por ali. Acertou uma bala. Duas, C4. Está em cima dele! Era o Bolsonaro! Boa, Luigi! Boa, Luigi! Explodindo o caminhão! Aí sim, garoto! Sempre acreditei! Seria Luigi o vencedor dessa queda? Seria Luigi o vencedor dessa queda? Sempre acreditei! Melhor jogador de Warzone que já tivemos no espectador. Agora bingo de aleatórios. Está se escondendo em downtown. Espera por aqui. Passa por ali. Olha só. Tem vagabundinho. Já viu o Luigi. O Luigi é ruim, mas ele não é um bundão, né? Ele não é um bundão. Ele troca. Ele se movimenta. Ele não fica escondido na casinha. Opa, opa! O molequinho acertou uma balaça no Luigi. Esqueceu, né, Luigi? Se esqueceu completamente. Se esqueceu completamente. Ah, tinha aqui, ó. Usou a compra by station que ele comprou um Vant. Esqueceu. O molequinho estava ali em cima do prédio. Inclusive, vamos marcar aqui que fregue com arma meta. Porque ele tomou um tirambaço de sniper, né? Da carzinha, ó. Que é super arma meta. Super arma meta. Zicou? Não zicou de forma nenhuma. O molequinho estava ali bem posicionado. O Luigi já tinha visto ele e acabou guivando, né? Acabou completamente abrindo mão na sua vida. 15.200 por aqui. O molequinho agora na sua tela. Seria o molequinho vencedor dessa queda, queridos? Seria o molequinho vencedor dessa queda? O molequinho está aqui com a gente também no canal, não está não? No chat? Se tivermos... Opa, opa! Viu por ali? Usou o golpe corpo a corpo, milizinho? Teve a stan a seu favor? Eberique falou, Eberique! Falou! Eberique rodou, Eberique! Tentou dar gosto e falhou miseravelmente. O Diogo Valadão já mandou um bingo aqui mesmo. Eberique completamente finalizado. Completamente onado. O Eberique kkkkk. Tentou participar, acabou eliminado. Como é horroroso. O molequinho já está com seis abates, hein? No bingo nós temos aí um oito ou mais abates. Seria o molequinho o vencedor dessa queda? Tem o Vant por aqui. Já usou a Buy Station, já comprou um Vant, já usou o Vant. Já são dois pontos para quem tiver aí o cartãozinho do bingo em suas mãos. Tem o carrinho vindo. Desceu, tem vagabundinho na casa, já está marcado. Por aqui o molequinho puxa seu sniper. Tenta fazer a transição, parece ser um Zé Controlão, né? Tem o carro. É o Ghost chegando. É o Ghost. E estou sentindo o gostinho, estou sentindo o cheirinho do esgoto. É o Ghost chegando, vem por aqui, tenta identificar o posicionamento do meliante. Está ali no banheiro. Está no banheiro. A juventude, nossa, deu aquela bala, acertou no colete, não conseguiu tirar o vagabundinho dali. O Ghost passou por ali, era o caminhoneiro. Vai entrar na casa do Recon por aqui, utilizado. Tem uma Rose, tem o sprayzinho para cima da Rose. Errou todas as balas. Foi finalizado pelo Will Zindelux. Will Zindelux do Esquadrão Brabos. Will Zindelux, será que expectaremos o vencedor finalmente dessa queda? Will Zindelux, estamos com você. Foi para cima do escopo e conseguiu uma bela finalização com a sua Mach 10. Puxa aqui também o sétimo abate, o Will Zindelux, um caçador de camperinos. Bem jogado, Will Zindelux, estamos com você. Você é a nossa esperança de assistirmos o vencedor da queda, o Will Zindelux. Pegou o cagão ali, né? Estava no banheiro, estava tendo aquela diarreia. Um abraço aí para você que está almoçando nesse momento. Você que está almoçando, está se deliciando com aquele feijãozinho e de repente a gente fala em diarreia, você dá aquela... Tem a Rose ali na frente. Diz a Ravensoft que derfou a Rose, né? Tem a Rose, sobe pelo telhadinho aqui, tem a pilha de dinheiro, desce, faz a transição, a sua concursiva conecta e aí a kill. Aí a kill garantida foi o Charles do Esquad Stolle, que ali provavelmente é um inscrito do Stolle, mas aí não deu para escrever Stolle, só Stolle. E o Charles acabou sendo rasgado oito kills para o Will Zindelux, que já completa mais um quadradinho aí para a gente, né? Mais um quadradinho para a gente, o Will Zindelux. Vai fazendo a sua transição com o caminhãozinho. Esse está de Rose? Eu não vi. Se está de Rose, é que o com Rose usou Rose. Se está usando Rose, aí marquei aqui. O Luigi falando, Ogro, morri porque você me zicou. Não, você morreu porque você é horrível, Luigi. Você é horrível, você é desesperador. Pelo amor de Deus, diminui essa sensibilidade do seu mouse, cara. Dá até vertigem de te ver jogando. Solicitando o Rico, vem o caminhãozinho por aqui. Olha os ghost chegando. Olha os ghost chegando. Não tem piedade, não tem tranquilidade. A pessoa está do nada no meio dos quintos de onde o Judas perdeu as botas e começa a chegar carro, começa a chegar helicóptero, começa a chegar caminhão. Está terrível isso aqui. Está terrível isso aqui. Caminhão rotacionando pela direita. Ninguém para para trocar bala. Já é quarta safe. Estamos na transição para o final da partida. O Will Zindelux está com a sua tradicional Mach 10 por aqui. Mach 10, uma arma do meta. Mesmo nerfada, continua extremamente poderosa. Vem aqui o vagabundinho na janela. Já abre a Hanset cantando para cima dele. Outra arma que fala diretamente ao meu coração. Tem o combatente experiente por ali. Um perk que ajuda ele a não tomar essa stunzinha. Adentra a casa, tem a sua lanterninha de mobilidade. Vai para cima. E outro no banheiro. Outro cagão. É outro cagão. O Ozzy Cruel acaba sendo eliminado, derrubado. E a sua kill garantida, nove kills para Will Zindelux. O Will Zindelux seria Zorvens. O vencedor dessa queda, eu acredito em você, Will Zindelux. Você é maravilhoso. Você é brabo. Você é oportunista. Usou aqui a caixa de munição. Opa, opa. Ah, ali a caixa de placa. Onde é a caixa de placa? Senão eu teria feito bingo. O Hotloco já está aqui gritando bingo. Você que fez bingo, põe aí nos comentários. Qual foi a linha que você completou? Glorioso. Já vem o carro seguindo aqui o caminhãozinho. Tem um carro, tem um jipe, tem outro jipe, tem outro caminhão. Quarta safe vai fechando. O Gulag logo, logo vai ser tirado. Olha o buzino. Passou o buzino. Engraçadão. Passou. Vou colocar no bingo depois, ó. Morreu pra gosto. Passou um spray ali, outro caminhão. Só tem veículo nesse final de... São cinco ali, pelo que eu pude ver. São cinco. Tem veículo demais. Este é o modo solo do Warzone, senhoras e senhores. E este é o modo solo do Warzone. Sejam bem-vindos. Sejam completamente bem recepcionados. Will Zindelux na sua tela. Faz a transição. Tem vagabundinho dentro daquela casa ali. Vai entrar. Ele que tem lanterna. Pra entrar na casa, lanterna é complicado, né, Grande Orgas? A lanterna é boa em termos de movimentação, mas ela acaba guivando a sua posição. É complicado você se esconder quando a sua lanterna está realmente mostrando de onde você está vindo. Will Zindelux. Com mais uma concursiva. Conecta. Tá ali no segundo andar. Sobe. Agora é refém, completamente refém, completamente refém. Era o LeBron James. Completamente refém da concursiva de Will Zindelux. Se você tiver aí na sua cartelinha, usou concursiva ou usou a nossa querida Flash, né? Você pode marcar aí. Cara, concursiva. Já passou da hora, hein, Infinity Ward? Infinity Ward não. É Ravensoft, é Activision. Já passou da hora, hein? Essa concursiva aí. Simplesmente você joga uma concursiva e você ganha o jogo. Mas ao mesmo tempo é um jeito muito eficiente lidar com o camper. E lidar com o sujo. Lidar com o imuntinho que está dentro da casa, eu só esperando. O Will Zindelux na casinha, será que ele sabe? Ele é o escolhido. Será que ele espera que seja a sua vez de brilhar? Será que ele imagina? Será que ao acordar hoje ele pensou? Seria o vencedor do espectador do bingo de aleatórios. Passou por ali o vagabundinho, vara a janela, não acha ninguém. E por enquanto aqui dentro da casa, inclusive eu poderia forçar a barra aqui, muito forçada, e marcar aqui que camperou por 20 segundos ou mais. Força e a barra. Isso aqui pra mim não é camper não. Mas força e a barra. Está na última safe, está tranquilo aqui, está se protegendo. Mas força e a barra e marquei aqui porque sim. E se você quiser marcar também, você pode, porque afinal de contas não tem ninguém fiscalizando o bingo de aleatórios. Eu estou roubando porque eu quero ganhar no meu bingo aqui. Fecha a quinta safe. Já caíram ali as caixinhas. As últimas caixinhas, né? Cai ali na quinta safe. Já fechou o lag. A partir de agora é final de jogo. São 16 vivos no final de jogo do solo. É raro ver isso, hein? O Ilzinho Danux faz a sua transição. Vai pegar outro spot safe por aqui. Observa com cuidado. Tem a casinha do sol nascente. A casinha azul entra por aqui. Abriu a porta com cuidado. Se você estiver no seu bingo aí, pode marcar. Abriu a portinha com cuidado. Tem veículo demais. Tem pelo menos cinco veículos ali. Seis agora. São cinco caminhões e um jipe. Que beleza o modo solo, hein, senhoras e senhores. Já estamos há bastante tempo na tela de Will Zindelux. Seria o Will Zindelux o vencedor desta queda? Eu acredito. Manda a sua concursiva por ali e não pega ninguém. O Will Zindelux escutando barulho por aqui. Vem um vagabundinho. Consegue um belo spray. O Gucs acaba derrubado. E está passando self-reveve. Aí sim chegou o vagabundo no carrinho. E o Will Zindelux põe também o seu self-reveve aqui. Está sendo utilizado. Conseguiu utilizar. Marquei mais um quadradinho no bingo dos aleatórios. Passa por aqui. É finalizado pelo Gucs que conseguiu se ressar ali. Veio com a sua 12. Eu escutei barulho de 12, mas marcou ali. Que foi super atralhadora. O Gucs acaba eliminado também na sequência. É o Evil Agil. Que está aqui na sua tela. Ainda 13 vivos. Matou o Itachi Nicolas Marginado. Tem apenas um abate. É o Evil Agil. O Evil Agil. Ou Evil Agil. Tem por aqui. Tomou do gás. Vai morrer para o gás. Não usou a máscara. Não tem máscara. Passa as placas de colete. Está em cima do telhadinho. Está como um gato em cima do telhado. Puxa a sua carzinha. Não acerta ninguém. Sua carzinha que se fosse efetiva. Já estaria com pelo menos uns 4, 5 abates. Fica marcando a sua posição em cima do telhado. Esperando. Tentando marcar por ali. A janelinha não encontra ninguém. Tem a escadinha. Escorrega um pouco. Mas pega o posicionamento em cima da torre. O posicionamento que é aberto para diversas direções. Vem o gás fechando mais uma vez. Ainda 10 vivos. Na safe de número 7. É raríssimo ver isso no modo solos, hein? Tem um vagabundinho ali na caçamba do caminhão. Passou. Já encontrou outro. Foi surpreendido. Não acredito. Todo mundo viu esse inimigo por aí. Era o Charles. O Charles voltou. Seja bem-vindo. E Charles do clã Stolen seria o Charles o vencedor dessa queda. Mostra para a gente, Activision. Me dá imagens, Activision. Me dá imagens, Activision. Me dá imagens, Activision. Ah, fala. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou colocar no bingo. Viu o inimigo e não disparou. Vamos, Charles. Estamos contigo. Seis vivos. Você é o nosso herói, Charles. Traz o troféu para casa. Se não vão me chamar de zicador. Se não vão me chamar de boquinha de gulag. Se não vão me chamar de boca de cemitério. De caster dos mortos. Rotaciona. Usou a máscara de gás, hein? Usou a máscara de gás. Dentro da safe final. Vai fazendo a transição aqui no caminhão. Ele corre primeiro e se posiciona. E aí vai marcar a rotação dos outros. Cinco vivos. Charles, você é o campeão, Charles. Eu acredito na sua competência. Marca a janelinha. Tem o vagabundinho por ali. O Gemedeu! Vai para o inferno, Gemedeu. Tomou uma balaça do Charles. Um belo tiro de carzinha. Marca por aqui. Tem ali no palheiro. Saiu da casinha o Hatsune Miku da quinta série. Olha o Hatsune Miku aí tomando a rasgada. Galera da quinta série em peso aí. Um abraço para o Hatsune Miku que acabou rasgado. Três vivos. É agora, Charles. Eu acredito em você. Squad do Stole aí, hein? Stole. Vai, Charlinho. Vai, Charlinho. Você é talentoso. Você está destinado. Escreve o seu nome na história. O Gandalf acaba pegando ele pelas costas. Gandalf. Meu Deus do céu, Gandalf. Um mago não chega cedo e nem se atrasa. Ele chega exatamente quando ele chega. Tem o Zé Escudão por ali. O Gandalf precisa enfrentar agora o Zé Escudão. Vai, Gandalf. Eu acredito em você. Vai, Gandalf. Grudou a Centex. Grudou a Centex. É vitória. É vitória, Gandalf. É vitória. Eu não zico porra nenhuma. Eu não zico porra nenhuma. Eu não zico. Eu não zico. Charlinhos. Eu não sou castor de Gulag. Vamos juntos, Charlinhos. Eu não sou castor de Gulag. Tudo bem, tranquilo. Deixe o seu like, compartilhe E se inscreva no canal Lives todos os dias em twitch.tv Marra joga em comum ombro Um beijo ombro Nosso conteúdo é diferente